Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. E hoje voltamos com a nossa seriezinha de Shadow of the Tomb Raider. Eu não sei o que foi isso, tá? É só pra deixar. Interessante, interessante lá. Ah, aqui. Não, 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 não. Ah. Essa aqui é a alucinógena e essa é a explosiva. Tudo no full, tudo no full. Aqui, Lara. Amiga. Impossível. Não posso levar mais nada. As capivaras fazem manhã de macaco, não é? Aí, vamos ver essa. Tô curiosa. Essa deve ser Mama Sara. Sempre achei que suas formas de adoração eram uma tradição divertida. Ela era a deusa inca dos grãos e seu nome significa mãe do milho. Se um fazendeiro encontrasse um pé de milho diferente, ele o vestia como uma boneca para honrá-la. Ela também era a deusa dos salgueiros. Então, às vezes, as comunidades agrícolas penduravam uma das bonecas de milho em um salgueiro e dançavam ao redor dele em sua homenagem. Interessante. Assustador, mas interessante. Imagina, você vê um milho com roupa de mulher. Depois a gente vê esse. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Calma, vai dar bom. Vai dar bom. Lara, tem uma madeira aqui. Nossa, quando eu falo... Eu não tenho escossa o suficiente. Minha nariz coça. É relevante, mas... Eu achei estranho. É impossível. Não posso levar mais nada. Vai, Lara. Pega! Jesus Cristo. A gente pega ela. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. Ouviram o cara. Bora com isso. Vamos com isso. É, eu tô apertando. Lara. Ah. Ele vai atirar no outro? Ele vai atirar no outro? Ele ficou louco. Ele ficou louco. Ele ficou louco. Ah, eu vou pendurar. Eu vou me endurar. É muito legal. Só amar. Tem mais, gente? Alô? Cadê as reforças? Não tenho espaço o suficiente pra isso. O acampamento não tá captando o meu sinal. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o seu sinal. Ei, você tá bem? Amei isso. Ah, merda. O que? Opa. Amigo, é lá. Amigo, é lá. Olha lá. Olha a escada. Olha pra escada. Gente, eu amei isso. É muito legal. Fech. Vai, você também. Você enxerga melhor, aí você atira nos outros. Vai. Preciso matar inseto Gente, eu amei essa flecha Ela nunca foi tão boa Cabeça, cabeça, cabeça Errei, errei, errei Cabeça, laranja Mais alguém? Acho que a barra tá limpa Moço, você é tão estranho, eu pensei que você fosse um tatu Acho que a barra tá limpa, né? Vou dar uma explorada Pegar os recursos E aí qualquer coisa Depois eu volto Ou a gente fica aqui mesmo Você, você e eu É, eu acho que tem algo legal Aqui em cima Eu acho Alguém aqui? Alô? Alô? Amiga, tu tá vendo inseto? Ficaria bem feliz se eu visse um inseto Quando você vê um, você fala Olha, um inseto Daí eu vou entender o recado Tudo cheio Não posso carregar mais nada É tão legal repetir com ela Achei Finge mais dois Finge mais dois Mais dois Não tem espaço suficiente pra isso Oh, Lara, hein? Oh, Lara Ovo, quer dizer, pena Ah, é um pano Não posso carregar mais nada Sei que era um caderno Ou alguma coisa assim Vamos lá É, assim que eu me achar A gente vai Que no erro Cálculo Na rota Que? Você quer O que nós temos aqui? Eu não enxergo de longe Um inseto Pisa 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 Tudo cheio Cadê o inseto? Pisa, pisa, pisa Lara, sério? É impossível Não posso levar mais nada Ah Inseto? Eu vi inseto? Eu tô louca? Ou eu vi inseto? Eu vi inseto, hein? Eu vi, hein? Nossa, jogo mentindo pra mim Na cara dura Adoro essas gotículas de água Que ficam caindo assim Na nossa cara Então tá, querida Quando você quiser andar Você me avisa Porque aí eu pego água Vou no banheiro Tá? Quando você... Jonah Jonah, responde Por favor Ele não vai responder Agora O que? Ele tá morto Agora pode adicionar Seu amigo Jonah A lista de pessoas Que você matou Vai se foder Não é verdade Não Se quiser recolher o corpo dele Tá na refinaria É uma armadilha É uma armadilha É uma armadilha É uma armadilha grande É uma armadilha grande É grande Gente, depois eu leio isso Esses negocinhos, tá? Com vocês Tá, amiga Eu não tô muito interessada No momento Na verdade eu tô Cadê? Vamos logo desse negócio Eu tô perto Não, querida É, tá ali, ó Tá logo ali, ó Tá lá longe Mentira Tá perto Ah, tava aqui Aí a gente já completa Essa parte do mapa Vamos ver o capacete decorado Esse capacete Foi decorado com penas de pavão E o que parece ser A imagem de um jaguar Nossa, amiga Quando isso aqui Que é um jaguar? Ah, tá Quando isso aqui Que é um jaguar? O que? Parece um leão chinês É ótimo Um dragão chinês Sei lá Eu que Lara 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 Tranquilo Não ia dar tão ruim É Você não vai dar Não ia dar tão ruim Não ia dar tão ruim Não ia dar tão ruim acima eu não sei reagir eu não sei reagir eu não sei a rota interna o míssel míssel mísseis as vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se não fizer isso vou decepcionar a todos se aproximar e é a primeira de muitas catástrofes a culpa é sua preciso ir sou a única que é a única que o que Jonah eita que ela virou um bichão eita que agora ela é bicho agora ela é bicho não mas eita ó ó ó nossa nossa senhora o moço nossa senhora eu amo essa mulher e agora ela tá sangue frio sangue ó frio ai que mulher e agora sim Cadê você, Ron? Mano, adorei essa arma. Eu vou te encontrar. Não pode se esconder de mim, Rorque. Tá brava ela, tá brava. Você vai morrer, porra. Você vai morrer. Aqui é o Rorque. Fui chamado de volta a Khan. Winters, a Croft é sua. Só um minuto, Rorque. Só que eu tava acertando na pedra. Ou o que que é que seja aquilo ali em cima. Acampamento, aqui é cardinal 2. Reforço do solo. Meu Deus, temos que segurar ela aqui. Aquele é cardinal 2. Vamos atingir as quais estamos estáveis. Não pode se esconder de mim. Próximo. Peguem ela. Peguem ela. Não pode se esconder de mim. Merda. Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos. Lara, Lara, perdi a comunicação. Misericórdia. Ficou mó tempão. Tinha tela apagada. De repente, de repente, boom. Não comece o jogo, não. Show, né? Jona. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Tadinha, cara. Cara, já disse que ela é uma dobladora da Lara? Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jona! Calma. Qual era a pista? Não. Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das fáceis de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São Juan? É um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Pai Titi. Vamos, a estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas. Certo. O que eu faria sem você? Que jogo, gente. Coração da serpente. Eita, lasqueira. Só toca essa música lá. Jogo, jogo. Jogo. Opa. Opa, 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 opa. Querido, querido. Ali está. A igreja de São Juan. Deixa eu ver se ela é filha do coisa lá. Do coisa. Que eu esqueci o nome. Ia ser pesada, hein. Vamos não separar. Vou procurar por pistas do Lopes. Vou perguntar por aí e ver o que descubro. Vai ficar me olhando, querida? Nunca viu? Minha amiga Sarah é arqueóloga. Ela trabalha perto daqui. Quer ver se ela sabe de algo sobre o enigma? Vamos. As faces de pedra sempre foram uma obsessão da Sarah. A maioria das pessoas vem aqui atrás de tesouros. Mas a Sarah... Ela só quer respostas. Vocês são amigas há muito tempo? Desde que éramos crianças. Ela era um crânio. Já eu sempre matava a aula e estava acabando a minha avó. Posso. Obrigada, viu? Depois eu volto aí. Amiga, eu quero conversar com a senhora. Veio a missão buscando redenção ou seus segredos? Eu não tenho certeza. Um pouco dos dois, talvez. Esperar a vida se desdobrar à sua frente é privilégio dos jovens. Eu já fui assim. Me deixava levar. Foi assim que veio até aqui? Hã? Ah, de certo modo. De certo modo. Posso te dar um pequeno conselho? Tome uma decisão antes que decidam por você. Nossa. Mas já chega de me intrometer. Você quer negociar? Acho tão maravilhoso como umas senhoras tão fofas. Tipo, tão tranquilas. Tem, tipo... Umas armas... Né? E o melhor que ela tá me lendo arma do lado de duas freiras. Tudo bom, senhora. Uma galinha! Ai, não dá pra tirar aqui. Esqueci de se lutar. Registro de desastres. Bebeca curiosa. Não posso carregar mais nada. Mas depois a gente vê tudo. E eu tenho certeza que vai fazer bem mais sentido, desculpa senhor, do que eu não sei. Estou sem... Uma lhama! Carinho, carinho, carinho. Que briceia! Tá falando sozinho? Ele tá falando com uma lhama. Eu também ouço. Não somos estranhos. Lhama, deixa de fazer carinho. Com o telhama. A conquista chama com o telhama. Adorei. Senso de humor assim maravilhoso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Ai, criança! Que susto! Essa mulher está louca! Essa mulher está louca! Tô não, querido. Pergida? Talvez. Louca não. Bom dia, senhora. Trabalho árduo é bom pra alma. A seita tem cuidado desta missão com o trabalho árduo por mais de 400 anos. Ángel de la Cruz e Truilo Serrano chegaram aqui naquele tempo e começaram a trabalhar de imediato. Ainda seguimos sua filosofia de que trabalho é o único modo verdadeiro de se aproximar de Deus. Mesmo agora. É porque se trabalha tanto você morre, né? Mas, tá bom. Criança, você tá aí bem? Tome cuidado se for até o cemitério, moça. Uma bruxa mora lá e ela gosta de transformar as pessoas em sapos. Garanto que vou tomar cuidado. Uma moça perturbou a bruxa, então a bruxa fez ela desaparecer. Uou! Gosto. Gosto muito. Depois faremos. Cessa. Bom dia. Não consigo explicar bem, mas já notou como o mundo parece mais esguio aqui do que em outros lugares? Como se fosse uma cortina fechada. Mas se você achasse a corda, poderia abrir e ver o próprio paraíso. Parece que há uma conexão palpável entre essa vida e a próxima neste lugar. Ou talvez já estejamos todos mortos. Ou talvez eu só precise sair do sol um pouco. Você tá na sombra? Eu pretendo fazer as tumbas em vídeo, tipo, um vídeo só para tumbas, sabe? Para a gente fazer mais a história. Tudo bem, quer dizer, né? Sabe, parece que de tantos em tantos anos, Deus envia uma tragédia para cá. Vejo que o terremoto provocou muitos danos. Nada que não possamos consertar com o tempo. Imateriais. Infelizmente, temos pouco desse último. Triste, né, moço? Meus sentimentos. Bom, Ciara. Ah! Sabia que tinha que ir escondida. Segredos revelados. Mato atualizado. Opa. Tá. Alô? Mano, eu queria abrir... Eu vou começar a abrir a Lara. Abrir a Lara, meu pai. Eu vou começar a abrir as caixas igual a Lara. Então tá, né? Não vou julgar. Perdida? Talvez. Um pouco. Onde estou? Não sei. Oi? Algumas das crianças são tão animadas. Preciso de um intervalo. Não conte para as irmãs. Eu também gostaria de um destilado às vezes. Mas essa missão não permite álcool. Então preciso me ater aos poucos momentos de calma que posso ter. Verdade, senhora. Hum. Normalmente ela pega alguma coisa sem falar. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Fico feliz, viu, Lara? Agradecida também. Nossa senhora. Ai, que brinca disso. Acho que estou bonitinho como eles falam. Parece que eles falam tudo no diminutivo, sabe? Awww. Que amorzinho, gente. Ai, que isso. Pano. Ok. Eu vi um pombo ou eu estou bem louca? Eita. Eita. Tá a comida de rapo tá pegando ali. Deixa eu querer saber onde eu tô. Pritinhos, que isso. Legal explorar, né? Ai, eu adoro jogos que permitem, tipo, a gente poder explorar à vontade. E colocam várias coisas espalhadas. É tão bom. É divertido. Já falei contigo, né, moço? Já fui pra lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Eu sempre confundo as duas frases dela. Você também, moço? Pois é, eu sei como é que é. Já falei contigo? Meu pai nos trouxe aqui quando eu era só um menino. Em férias? Pesquisa. Ele estudava monumentos de pé das línguas. Ó, freira, tá escutando tudo. Ó, ó, ó. Eu acho que era mais do que um hobby. Ele não tinha educação formal. Ele parece um homem interessante. Ele era. Ah, sinto muito. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu pensei em voltar aqui depois da morte dele. Ver se poderia terminar o que ele começou. Sei como se sente. Mas daí eu acabei só ficando. Tem alguma coisa nesse lugar que atrai pessoas e as mantém aqui? Opa, eu adorei isso. A gente pode... Nossa, meu, meu... O monge foi para o mar, blá, blá, blá. Foi para lá e no monge. Não sei o que eu tô falando. Mas... Foi longe. Olha os canhão de guerra, que louco. Gente, que legal. Um forte aqui. Uou, a fogueira. Que som foi esse? Não sabemos. Que bom que o Jonah tá vivo. Também tô feliz, Lara. Ele faz amigos tão facilmente. Eu provavelmente teria andado até a missão. Mas o Jonah, ele pediu uma carona pra Abby e ela deu. Espero que esse seja o lugar certo e que encontremos a caixa antes da trindade. O terremoto atingiu o terminal petrolífero ontem à noite e agora temos um vulcão. É aqui que o próximo cataclismo vai atingir? Temos que acabar com isso antes que aconteça como em Cozumel. Vai ser melhor, hein? Ok. Dei uma melhorada nos pontos. Troquei a arma. Uma melhor. Vamos ver o que tem aqui. Olha que bonito. Daquelas. Ok. Vamos ver o mapa, como é que tá? Olha isso. Tem muita coisa aqui, hein? O que é isso? O que é isso? Ok. Vamos prosseguir na história? E aí depois eu faço isso em off e se eu achar legal, tipo, se eu encontrar alguma coisa bacana. Vamos olhar o cenário. Olha só que bonito. Daí eu trago pra vocês. Achei tanta coisa pra fazer esse jogo. Sinto que eu vou jogar ele, tipo, umas 30 vezes. É muito bom. Muito bom. Tô indo, amiga. Aham. Aham. Ah, ela é arqueóloga, né? A serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Eu já vi essa de pedra, tá aqui atrás, ó. Olha, olha, olha a face de pedra. É por isso que estou aqui também. Eu não quero me meter nos seus assuntos. Eu tô atrás mesmo da serpente no cálice. Bom, posso te dizer que as faces estão aí há pelo menos 400 anos. De acordo com documentos na biblioteca, elas vigiam. Reza a lenda que elas protegem uma cripta secreta. Uma cripta? Nunca conseguimos encontrá-la. Como pode imaginar, isso é o que chama a atenção dos caçadores de tesouros. Mas se a famosa Lara Croft for tão esperta quanto dizem que é... Bom, se você a encontrar, estará me fazendo um favor. Acha que eu devia começar pela biblioteca? Sim. Fica perto do cemitério. É um dos prédios mais antigos daqui. Não esqueça de me dar crédito se encontrar algo. Obrigada. Eu darei. Ai, que simpática. Ai. Fala com essa senhora antes de terminar o vídeo. Disse que alguém desapareceu? Sim, Isabela. Outra integrante do estudo de campo. Fui ver ela depois dos primeiros tremores hoje de manhã, mas a cabana dela estava vazia. Devia perguntar ao Mano. Ele provavelmente contou a ela como encontrar Eldorado. Isso é sério. Nós brigamos na noite passada. Foi uma briga feia. Sinto muito, Guilherme. Eu não sabia. Por favor, continue. Vocês brigaram? Eu não quero me intrometer, mas... Tudo bem. Somos amigos próximos há quase um ano e acho que sempre quisemos algo mais. Mas... Ninguém nunca tocou no assunto. A Isa e a Sarah nem sempre se dão bem. Desculpa, Sarah, mas é verdade. A Sarah insiste em ter uma equipe cética. Já a Isa tem um gosto por lendas folclóricas de templos secretos. Eu sempre fico no meio das duas. Coitado. Essas histórias sempre vêm de algum lugar. Mesmo que a maior sorte... Olha o sorte da Lara na blusa, que legal. Não existe algum fundo de verdade. É isso que a Isa acha também. De qualquer forma, tem um velho cego que mora aqui chamado Mano. Ele é cheio dessas histórias. Ele convenceu a Isa de que há uma cripta secreta escondida em algum lugar por aqui e noite passada ela me pediu pra ir com ela encontrar o local. Eu recusei e a gente entrou na velha discussão. A briga acabou com ela me chamando de covarde e eu chamando ela de... Criança tola. Daí ela fugiu. Sim. Nas palavras dela, pra provar que estão todos errados. Essa manhã ouvi dizer que ela vandalizou o cemitério ontem de noite. Foi aí que comecei a procurar por ela. Quando percebi que ela havia sumido e que ninguém sabia de nada, comecei a me preocupar. E se ela saiu pra investigar a cripta e algo ruim aconteceu? Eu jamais me perdoaria. Tá bom. Fique aqui, porque se chegarem notícias ou se ela voltar, você vai saber. Eu vou procurar a Isabela, começando pelo cemitério. Você faria isso? Sinceramente, tô tão curiosa com a cripta quanto ela. Você tá exagerando. Tô brincando? Ela já desperdiçou muito do meu tempo, Guilherme. Sei que você gosta dela. Não tem nada a ver com isso. Adoro ouvir a conversa. Chega, Guilherme. Chega, Guilherme. Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Compartilha com seus amigos que me ajudam. Que isso, moço? Vem com uma vassoura do nada. Ô, moço. Ô, ô. Ô. Ainda me empurra. Eu, hein. Eu, hein. Enfim, perdi o foco. É, onde eu tava? Eu não sei. Mas se inscreve no caso não seja inscrito. Compartilha com seus amigos que me ajudam um bocado. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Pra gente dar uma interagida. E caso ainda esteja funcionando. Se educação. O grupo do Discord. O grupo do Discord. Entrem lá pra gente conversar. E interagir. E vocês conhecerem. Fazer amizade. Levem seus amigos. E o Ru. Caso não esteja, acabou não dando certo. Mas caso esteja, eu espero que esteja. Fala que tá. Fala que tá. Enfim. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.